E aí eu mano conectado que assiste vídeos na internet, fala bonde, tudo tranquilo com vocês mano? Eu tô aqui pra estragar o seu dia mais uma vez, olha que legal. Antes de ir pro assunto do vídeo, eu quero falar uma coisa rapidão, é... Eu tinha falado que quando a gente chegasse a mil inscritos, eu ia fazer um vídeo de ir respondendo perguntas de vocês. E calma, eu vou fazer, não sei quando. Eu sei que você quer perguntar se eu sou gay ou porque meu nome é Agnus, um dia você vai descobrir. Hoje nós vamos assistir aquele Gachi Studio, Marche Urso, Marche Studio, aqueles vídeos de bonequinhos animados. Eu vou pegar qualquer vídeo que aparecer na minha frente e vamos assistir juntos. Complicações de uma adolescente. Gachi Studio mais 18. Vai, com força. Caraca mano, já começa assim? Não vai. Ué, tava tão bom, que droga. Por que a mina dorme desse jeito na cama? Prim, que susto. O despertador quebrou de novo, na melhor parte do sonho. Já acordou, me... Meunia, Meunia. Nome de... Xarope. Já acordou, Meunia. Não me faça subir aí. Já tô no banho, manhê. É bom mesmo. E trate de ir rápido. É melhor eu me apressar. Foda-se o sentido. A mina virou um... O Goku do nada. Nada mal. Lolita Loli. A cada dia que passa, essa menina fica mais estranha. Agora sim eu posso falar. Bem, meu nome é Meunia. É como vocês perceberam, eu sou meio... Safada. Não que seja um problema ser. Mas... Mas eu sou o problema. Eu vou me apressar, senão vai passar do ponto. Eu sou... Ninfomaníaca. Não posso deixar isso acontecer. Ainda sou mulher e tenho meus direitos. Além do mais, me entristece muito que alguns homens não tem respeito algum por nós mulheres. É, nem sempre conseguimos nos defender. Oi, que linda. Você viu como ela roubou toda a atenção, amiga? 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 Mas vai ser diferente esse ano. Eu não vou encontrar nada pra me fazer ficar... Excitada. Estranho. Não ouço nada mais. Ainda não deu tempo de... Entrar. Eu vou entrar mesmo assim. Não vai ter nada de estranho. Não, para, para. Não, não. Chega, chega, chega. O pai que não gostava da filha porque não tinha olhos azuis. 640 mil visualizações. Um vídeo relevante. 15 mil likes. A expectativa tá lá em cima. Esse aqui tem música de fundo que eu não posso colocar porque vai dar direitos autorais. Já sei. Vou fazer ela ter duas filhas com olhos azuis. Depois de três anos, ele finalmente, ele conseguiu duas filhas e três anos depois dele engrevidar ela. Ela ganhou as meninas. Quero ver elas logo. Que dia vou ver elas? Será? Bom dia. O senhor é o marido da Camila? Sim. O senhor pode vir comigo? Sim. Eu sei que elas vão nascer com olhos azuis. Porque eu e a Camila temos olhos azuis? Horas. Que lindas. Elas ainda não abriram os olhinhos, Camila? Ainda não. Abrindo os olhinhos. Tentando anda. É o curirinho mesmo, fi. Já nasce andando, cê é louco. Cai tentando anda. A outra ficou em pé, mano. WTF? Eita p***. Olha o tanto de legenda. A Bela tem um coração de ouro. Que linda. Pega a mão que a irmã dá pra ajudar ela e ela tenda a levantar. Aff. Aqui tem olhos castanhos. Tá ajudando a minha princesinha. Super feliz. Abraço, abraço. Furioso. Vou tomar banho. Tem ideia. Vocês duas fiquem quietas. Nunca contem o que eu vou fazer, tá? Abraçada com a irmã com medo. Puja a Bela pelo braço. A cara deu um chute na filha dele, mano. Escuta passos. Finge está dormindo. Por que a Ju tá machucada? Finge está acordando. Eu claí, mamãe. Ufa. Ufa, que bom. Achei que meu marido tinha batido nela. Ufa, que bom que você caiu. Eu achei que meu marido tinha dado um chute na sua cara depois ele fingiu que tá dormindo. Depois de um ano, as meninas já tinham um ano e o pai delas teve a ideia de... Crianças, aí vocês estão. Vamos, bebês. Não tô bem. Quê? Por que ela ficou verde do nada? O pai vai acapar debatendo até morrer. Ué, acabou do nada. A filha odiada que virou princesa. O vídeo tem 8 milhões, mano. Eu tô doida pra ver os olhos dela. Eu também. Que fofa. Que feia. Tão rápido assim. Beleza. A fofa que ela disse é a que tem... É a que tem olhos claros. E a feia é a que tem olhos escuros. Não sabia que existia esse tipo de preconceito, mas tá bom. Eles maltratavam ela o dia todo. Ela tá com o cabelo mais bonito. A gente resolve. Meu Deus. O cara segurando os bambus do nada. Ela cortou o cabelo da menininha. Que cena triste, pessoal. Ó o cara descendo o bambu. Algumas semanas depois, em ordem do rei e da rainha, veio pegar o sangue delas. Para ver quem é a própria princesa. A Giovanna é a de olhos claros. Que eles acham que vai ser a princesa. Volta em duas semanas. Tchai. Duas semanas depois. Voltei com os resultados. Não precisa nem falar. A gente já sabe que é a de... Deve ter dado um erro. O quê? Uau. A princesa era a filha odiada. Que plot twist, pessoal. Beleza. Aí no final todo mundo vira rei. Sei lá o que acontece. Que bagulho feio, mano. Se inscreve no canal e toma vacina. É sério. Toma vacina. Tchau. 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 Tchau, tchau.